Olá, eu sou Paula Machado e este é um Minuto Sejuspe especial sobre o tão aguardado concurso público para a Polícia Penal Mineira. O edital foi publicado nesta semana e já está disponível no site da Sejuspe e da empresa organizadora do CETAMI, o Instituto Selecom. Mas atenção! As inscrições ainda não estão abertas. Elas acontecerão entre 22 de outubro e 21 de novembro exclusivamente pelo site do Selecom. Ao todo, são 2.420 vagas de nível médio, 10% delas estão reservadas a pessoas com deficiência. O vencimento básico dos profissionais em início de carreira é de aproximadamente R$ 4.600 para uma jornada de 40 horas semanais em regime de dedicação exclusiva. Os candidatos selecionados serão lotados em unidades prisionais por todo o Estado. A escolha dos municípios, no entanto, acontecerá apenas no ato da posse, respeitada a ordem de classificação dos aprovados. O concurso é dividido em seis etapas, sendo a primeira uma avaliação objetiva e redação e a última um curso de formação técnico-profissional, aplicado de segunda a sexta-feira em horário integral e meio período aos sábados. Essa capacitação é remunerada com a metade do salário do cargo efetivo. Há ainda o teste de condicionamento físico, em que são avaliados critérios como resistência muscular e capacidade aeróbica. Todos os detalhes sobre as inscrições, a realização das provas e os pré-requisitos para nomeação estão disponíveis no edital. Se você tem interesse em participar, confira também o site do Departamento Penitenciário de Minas Gerais para conhecer melhor o trabalho desenvolvido pela Polícia Penal. Dúvidas devem ser encaminhadas ao Instituto Selecom, por meio dos canais de atendimentos específicos para este fim. A Sejuspe e o Depen desejam boa sorte a todos os interessados em fazer parte dessa tropa. Acompanhe as notícias da Sejuspe pelo nosso site, pela intranet e também pelas redes sociais. Siga o Instagram da Segurança e do Depen e fique por dentro. Um ótimo fim de semana a todos e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho